Oi, meninas, tudo bem? Tudo bem? Ó, você já viu uma menina na internet que ela fica falando eu quero meu iPhone 15, eu quero meu iPhone 15? Você viu? Elas perneando, que a mamãe não podia dar um iPhone 15 pra elas. Então, o papai, pensando nisso, não querendo, porque o papai pensava em dar uma coisa dessas pra você quando você tivesse 16 anos, né? Seria mais, né? Senta aqui perto da sua irmã. Mas como o papai, né, não quer que essa cena se repita, o papai comprou um iPhone 15 pra vocês. É. Abre que beleza. Abre aí. Mostra aí, querida. Eu ia dar só com 15 anos, mas... Tá vendo? É assim que se dá iPhone 15 pra filho rebelde. Ai, mamãe. Dá pra ir embora. Tá vendo? Dá pra ir embora. Obrigado.